Fala aí rapaziada, sejam muito bem vindos a mais um vídeo insano pra vocês, vídeozão de novidade, tem aí a nova atualização, tem camisa de time de volta, tem passe com desconto, tem muita coisa insana nesse vídeo mano, se você por acaso é novo, deixa o like, se inscreve, compartilha e manda pra geral, beleza, vídeozão tá insano, tá um absurdo meu parceiro, então compartilha, não esquece de deixar o like, beleza rapaziada, ó, é o seguinte mano, vou fazer um desafio aqui com vocês, quem deixar o like nesse vídeo vai achar 100 reais na rua meu parceiro, quem deixar o like nesse vídeo vai achar 100, e quem não deixar vai perder 100, você vai perder 100 contas meu parceiro, tudo isso? Você vai tá no mercado lá indo comprar o seu pãozinho, vai perder o dinheiro do que você ia comprar no mercado, beleza? Se inscreve, compartilha, zoeira na parte, mas mano, tá insano o vídeo, deixa o like, deixa o outro é nóis, e bora lá pro vídeo, tropa? Vamo lá! Aê tropinha do Hypers, se diga só meu parceiro, ó rapaziada, bora começar a ver as novidades, tem muita novidade em outros servidores, que eu vou mostrar pra vocês, basicamente quase todas as novidades, tá me ligando no whatsapp aqui, quase todas as novidades estão aí em 8c2, só tem novidade insana, então bora começar com essa belezura, beleza? A tropa que é o seguinte mano, loja misteriosa, vai do dia 16 até o dia 22, então vocês tem até o dia 22, que é um dia antes da atualização, vocês tem até terça-feira pra poder comprar e adquirir a loja misteriosa, porque ela vai sumir, e aí mano, as skins pra poder voltar só com o tempo, tá ligado? Então é isso tropinha, beleza? Já vimos isso daqui? Hora do chefão, vai até o dia 24, um dia depois da atualização, chame os amigos de volta né mano, vacilei mano, eu gravei um vídeo tentando pegar os 20 mil diamantes, mas eu esqueci de pegar as 15 caixinhas lá, tá ligado? Aí eu vacilei, mas tem um vídeo insano, de eu tentando pegar 19 mil diamantes, e se você foi uma dessas pessoas que conseguiram ganhar, me marca no meu Instagram, beleza rapaziada? Não esquece tropinha! Dinheiro fresco tropa, isso aqui é da hora mano, as camisas aqui ó, estão até o dia 22, pra serem coletadas, camisa do Panda, camisa aqui do Gato Mutável, e a camisa do Nolhama, tá ligado? Nolhama, tá ligado? Insanamente insana também rapaziada, a Garena hoje não me mandou aqui nada de presente, de novidade, então não temos nada pra poder ver na caixa de correio, bora já agora nos servidores da gringa, porque tem novidade lá, tem novidade que vai chegar no Brasil lá também, que é muita coisa insana, então se liga aí tropa! Rapaziada, e hoje é o último dia do calendário Latam, amanhã vamos ter outro calendário, e eu vou divulgar pra vocês amanhã, então fiquem ligados aqui no canal, beleza? Sim! Como é o último dia, bora ver que as novidades que chegaram aqui hoje, tá rapaziada? Chegou aqui a Tenda Hack, mano, com esse sapato aqui, que é a versão 2 do Tennis Swift, tá ligado? Se você curte o Tennis Swift, esse aqui é a versão 2, então se liga só que tá na loja da Moco, na Tenda Hack, mano, então bora dar aquela confitada, querida tropa, bora! Dois mil anos depois... Rapaziada, é o seguinte, tentei de todas as maneiras de entrar aqui, mano, não dá pra poder entrar, eu não sei por que que não dá pra poder entrar, tá ligado? Não sei o que que aconteceu aqui, mas não consigo entrar, de maneira nenhuma, mano, ficou travado em 70%, mas tô devendo aí essa amostrada dessa loja aí pra vocês, vão ficar devendo, beleza? Beleza, rapaziada, não sei o que que é, talvez o evento se tá bugado, alguma coisa do tipo, então é isso, rapaziada, beleza? Agora que também temos aqui, na compra de um, obtenha dois, mano, esse aqui deve abrir, né, meu parceiro? Esse aqui também não vai abrir? Meu parceiro! Ave Maria, tropa, o que que tá acontecendo com o Free Fire Gringo, meu parceiro? Que morreu! Na compra de um desses itens aqui, você vai receber dois itens aleatórios, tá ligado? E um deles é essa máscara aqui, ó, que era do projeto Facta, que depois foi tirado o nome Facta, pra poder virar item, né, mano, exclusivo, mano? Achei isso aí bem injusto, porque nos outros servidores chegaram o Facta, né, mano? No Brasil e aqui nos outros demais, não! Não! Então, rapaziada, a lojinha tá bugada, não vai dar pra poder mostrar pra vocês, mas depois também eu vou tentar mostrar pra vocês esse evento que deve chegar no Brasil também em breve, beleza? Temos aqui na minha loja e agora, ó, ó, Paleolítico grátis, meu parceiro, do dia 20 ao dia 30 de setembro, sim, rapaziada, é de graça, porque o intercâmbio da nova versão, a nova versão vai dar uma skin de graça, que é esse pacote Paleolítico. Você vai pegar esse token em cristal roxo, tá ligado? Matando inimigos, um total de 35 tokens, tá ligado? E aí, vai dar pra você pegar duas partinhas aqui, ó, duas partes aqui, ou três, e depois você vai poder jogar e vai ganhar mais 35, ó, 35. Mais 35, tá ligado? Login diário aqui também, que dá pra você poder pegar, no final tem tickets, tem aqui mais dois, tem aqui mais dois, tem aqui os tokens, tá ligado? E aí, dá pra você poder coletar e depois trocar pelo pacote Paleolítico de graça, além dos outros ídios. Mano, não tá indo, mano, olha isso. O que 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 fale não tá indo, mano? Um ano pra poder pegar, mano, meu Deus. Isso, eu me errei! Olha lá, pacote Paleolítico grátis, total 110 garantido, iniciar sessão 20, coletar partidas 35, derrotar inimigos 35, e depois da partida, 20 também, beleza, rapaziada? Então tem isso tudo, tem tickets, pra você poder trocar pelo pacote Paleolítico da nova versão, tá rapaziada? Ó, pera aí que a gente vai ver isso da nova versão, porque tem um banner aqui ainda. Nova arma AI semi-automática para fal, alta potência de disparo, baixa velocidade de disparo e médio alcance, rapaziada. Por ser uma arma AI, ela tem médio alcance, tá ligado? E aqui nós temos um banner, ó, quer ver? Eu tinha que mostrar pra vocês de novo, porque o banner já sumiu, meu parceiro. Sumiu! Aqui, rapaziada, da nova versão. Tá vendo essa skin aqui que tá aqui, rapaziada? É uma skin muito insana, que eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco como é que tá ela, tá ligado? Essa skin aqui é bem insana e tá na fotinha ela, mano. Eu cheguei a pensar que ela fosse do passe, alguma coisa do tipo, mas não parece que ela vai ser de passe. Parece que ela vai vir em algum evento específico, até mesmo um evento de graça pra vocês, tá, mano? Uhul! E aqui tem aqui nova atualização, dia 23 de setembro, nova arma para fal, cara, com a mira biométrica, que é aquele, o atributo dela. Vai ter uma assistência meio que abaixada de 35%, parece que agora não vai grudar tanto. A plasma vai subir um pouco, vai disparar, não sei o que, vai abaixar 11% aqui, vai ter umas, tá ligado, umas percas. Vai ter a M14 núcleo, que também é um atributo da M14. Vai ter a velocidade de disparo abaixada em 11% e a M14 vai ter o dano aumentado e o dano mínimo vai ser reduzido, tá, rapaziada? Então, mano, comenta aí o que vocês acharam aí dessas mudanças na nova versão. Isso aqui é uma coisinha do que vai vir, tá ligado? Uma coisinha só. E aqui tem aqui, ó, dia do buiá, tá vendo? Esse dia do buiá, tipo um tokenzinho aqui, vai ser um dia que quem dá buiá vai ganhar item de graça. Então vai ter muita coisa de graça, tem muita coisa insana chegando aí pra vocês. E eu vou tentar trazer tudo aí pra vocês, vou tentar fazer a cobertura completa dessa atualização. Então eu não esqueço de ficar ligado, deixa o like e compartilha esse vídeo, beleza? Beleza! Rapaziada, lembra do passe com desconto no Brasil? Não tô lembrado não. Basicamente, rapaziada, o Mofeu postou aqui em qual evento vai vir, rapaziada. Vai vir no evento Roda do Desconto, mano. Do dia 22 até o dia 30 do 9 vai ter aí esse evento e vai ter o passe de Elite de setembro com desconto, tá rapaziada? Como é no dia 22, é um dia antes da atualização, basicamente vai ter um prazo aí até o final do mês, tá ligado? Que seria aí o prazo pra você poder pegar esse passe ainda, tá ligado? Teria o passe com desconto até 80% de desconto pra você poder pegar o passe. Então é uma oportunidade muito insana, assim, pra ter 90%, mano. Bora esperar pra poder ver como é que vai ser essa roda, se vai ter alguma alteração e etc. Mas esse é o banner, dá pra vocês verem que os prêmios principais são o passe e os ginos acuíris, tá, mano? Se você não pegou, vai ter a oportunidade de poder pegar, beleza, rapaziada? Bem, ele divulgou aqui também a imagem, né, mano? O banner que vai aparecer no dia 23, que é da manutenção. Então vai ser esse banner aqui que vai ficar escrito manutenção. Eu devo fazer uma live muito insana aqui no canal. Nova arma, parafal também, isso aqui já faz parte lá da tela que vai ficar rodando no menu, beleza? CS ranqueado, rapaziada, terceira temporada. A famas dourada, né, mano? Vai entrar, só que ela vem no dia 24, não é, tipo, depois da atualização. É um dia depois da atualização, tá ligado? Tipo, é no dia 24, rapaziada, então fica ligado. Mas aqui, ó, dia do buiá. Tá vendo por que eu falei que essas skins podem ser que venham de graça? Porque lá, ó, dia do buiá, dia 24 do 10. Ah, tinha que ser 24 do 9, acho que tá errado isso daqui, mano. Tudo errado. Mas era o dia 24, mano, dia 24 do 9, tá, rapaziada? Vai ter esse evento aqui, que pode ser um evento de login, um evento de buiá. Você faz buiá e ganha, tá ligado? É um evento muito insano aí pra vocês, beleza, rapaziada? Ouro Royale, skins, já mostrei muito bem pra vocês. Novo Escolha Royale. Vai chegar muita coisa insana a partir do dia 23. Olha que skinzinha fofinha, mano, mó bonitinha. Comenta o que você achou. Não esquece de deixar o likezão maroto pra poder dar aquela fortalecida. Os crashzão pro Mofeu. Quem quer ele dar aquela moral, vai lá no canal do cara. Fala que viu pelo meu vídeo. Dá uma moral, mano. Se inscreve no canal do cara e ajuda a gente chegar em 1 milhão também, beleza, rapaziada? Então é isso aí, tropinha. Rapaziada, GB foi falando das armas aqui, ó. P90 vai ser melhorada, não sei o quê, não sei o quê. Mas eu achei da hora isso daqui, rapaziada. As camisas de time vai voltar em um evento inédito, mano. Então provavelmente não vai ser aquele evento das camisas de time. Deve ter algum outro evento aí com as camisas de time. Eu falo que vai ser uma sorte Royale, tá ligado? Evento inédito vai ser uma sorte Royale. Eu acho, tá bom? Não sei, mas quem sabe. As camisas de time vão voltar. E rapaziada, esse foi mais um vídeo pra vocês. Se você chegou até aqui, deixa o likezão e se inscreve no canal. Fortalece aí, deixando um like, se inscrevendo. Eu sempre vou postar vários vídeos instalados aqui pra vocês. Vídeos curtos, vídeos longos, vídeos de novidades. Então se você curtiu esse daqui, deixa o like, se inscreve no canal. Compartilha, manda pra geral. É nóis, rapaziada. Valeu, falou, viu? Fui!